Como é que está a expectativa para o Natal, fim de ano desse ano, depois do reencontro de vocês? A expectativa é muito grande, esperamos que seja um Natal, que ainda é muito feliz, com muita alegria. Um reencontro com meus novos irmãos, que eu ainda não conheço. Como é que foram os outros Natais, os outros fim de ano? Igual a esse, eu lhe garanto, porque foram Natais tristes, Natais só de lembranças tristes e de desejo de um Natal diferente, de ter uma família. Como é que está sendo esse reencontro, esse processo de conhecer os gostos da outra, que gosta, conhecer a família nova que cada uma tem agora? Os gostos ainda não deu para conhecer direito, só com a convivência mesmo, com o tempo. É a primeira vez que a mãe está vindo aqui, né? Ela veio conhecer as minhas artes culinárias, né mãe? É muito boa! E as outras coisas a gente vem conhecendo as coisas, porque agora que a gente está começando a conversar, saber o que realmente aconteceu, descobrir a vida como foi a dela, e eu estou passando a linha para ela. Então a gente ainda não tem nada assim concorrido, a gente está ainda se conhecendo, então só com o tempo mesmo. Dona Zécia, a senhora falou que era um sonho reencontrar as filhas, e como é agora que o sonho foi realizado, como é que está a vida da senhora? A gente está muito bem, graças a Deus, estou muito feliz, graças a Deus. E esse eu já falei para ela, que esse é o Natal, o ano novo mais feliz da minha vida. É, nunca teve um igual, esse agora é o primeiro, vai ter um acerto. Mas está a vida agora? Agora, agora está completo, né? É, agora está completo. Não, não. Não, não, não. Não, não.